Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vídeo de hoje pessoal, na verdade usando a serra-fita para fazer um projeto que eu sempre quis fazer, mas não tinha serra-fita, fazia com tico-tico e o resultado não era satisfatório. Então peço que vocês acompanhem o vídeo aí, caso gostem, deixe aquele like, aquele comentário esperto. Se você ainda não for inscrito, aproveite e faz sua inscrição. Bora lá! Escuta o véio! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Galera Olha só que resultado bacana Duas tabas de servir Que ficaram excepcionais Fiz o uso da serra fita Que facilita muito o trabalho Espero que vocês tenham gostado também Agradecer a arte em si metais E ao novo parceiro do canal Fazendo essas medalhas aí maravilhosas Pra sofisticar a sua peça Entrega no Brasil inteiro E tem preços ótimos Confere lá Que vale a pena Agradecer a Agradecer a O de U de O de Dry Lab Estar sempre com a gente Em todos os projetos Esse não é diferente Os produtos que eu usei aqui Você encontra no site Escutovei.com E você pode usar também O código de desconto Ateliê Maritão Exceto nos produtos Que estão em promoção Agradecer a vocês Que estão sempre comigo E naquele like Aquela força de sempre Aquele forte abraço Fique com Deus E nos vemos Nos próximos vídeos Valeu Transcrição e Legendas por Querida Criança